A Ilha Perdida, parte 4. Se inscreva no canal e faça parte deste time literário. E para receber os novos capítulos, assim que são lançados, toque o sininho. Percebeu quase imediatamente que era uma espécie de júri do qual estavam julgando quatro macaquinhos que haviam cometido um erro qualquer. Henrique arregalou os olhos de espanto, achou tudo tão interessante e se esqueceu de fugir. Os quatro culpados estavam juntos, um do lado do outro, num galho no meio, olhavam para o chão, envergonhados e arrependidos. Em outro galho comprido estavam as testemunhas, eram umas 20. Às vezes, quando interpeladas por meio de gestos e guinchos, ficavam de pé e acusavam os culpados apontando os braços e guinchando. O macaco mais velho, que parecia o juiz, tinha pelos brancos na cabeça e no queixo, estava ao lado de mais dois macacos velhos, todos sentados confortavelmente num galho grosso. Os outros macacos, espalhados pela galharia, eram os assistentes. Às vezes, faziam sinais entre si e davam saltinhos no mesmo lugar, manifestando entusiasmo. Com a máxima atenção, Henrique olhava admirado. Em certo momento, uma das testemunhas começou a falar, saltou para o chão, enrolou uma fruta na ponta da cauda, voltou para o galho e mostrou-a para toda a assistência, virando-se para todos os lados. A assistência, silenciosa, olhava a fruta, causa do julgamento. Era o maracujá. Os culpados baixaram mais as cabeças e Henrique percebeu que o crime fora o roubo. Eles, com certeza, haviam roubado frutas de algum companheiro. Quando a testemunha parou de mostrar a fruta e fazer gestos e depositou o maracujá no chão, Henrique viu um monte de maracujás, mangas e jataís. Os jataís eram enormes e eram chamados na ilha de pão de ló de mico. O roubo havia sido grande. Um macaquinho magro e nervoso pulou para perto dos culpados e, apontando-os com a mão direita estendida, começou a guinchar. Henrique supôs que fosse o advogado de defesa e, falando a favor dos culpados, fazia gestos engraçados e cheio de dengues, coçava a barriga a todo momento e fazia caretas para assistência boquiaberta. Percebia-se que ele queria provar que o roubo não tinha a importância que os outros estavam dando. Roubar frutas não é crime. Os quatro culpados sentiram-se mais alegres e animados, levantaram as cabeças e encararam o juiz. Este coçou a barba branca e ficou escutando. Quanto mais o advogado fazia gestos e dengues e mostrava as frutas com ar de pouco caso, mais os quatro macaquinhos ficavam animados no galho. Pareciam rir. Um chegou a mudar de posição e mostrou os dentes à assistência. Estava rindo. Houve um silêncio depois que o macaquinho advogado terminou a defesa. Os outros todos ficaram ansiosos esperando o resultado, mas a sessão ainda não terminara. Apareceu um macaco grande, de rabo mais comprido que os outros. Antes de começar a guinchar, ficou dependurado pela cauda bem na frente dos quatro culpados e começou a fazer caretas. Era a acusação. Descruçou acusando os quatro culpados. Deu urros, saltos, pulos. Mostrou as frutas no chão. Depois tomou uma delas com a mão e encostou-a quase no nariz do juiz. O macaco velho recuou e fez um gesto de enfado como quem diz. Pra que tanto barulho? A assistência gozava com tudo o que via. Henrique percebeu que a sessão se iniciara algumas horas antes de sua chegada. Os assistentes comiam, jogavam os caroços de fruta nas cabeças dos que estavam mais abaixo. Outros levantavam-se, davam umas voltas e vinham outra vez, esperar o resultado do julgamento. Aqueles que eram atingidos por caroços de fruta na cabeça ficavam furiosos e queriam avançar no agressor, mas os outros pediam silêncio. Dessubito, o advogado da acusação, que estava de pé ao lado das frutas, dependurou-se pelo rabo e continuou a fazer caretas de cabeça para baixo. Parecia acusar fortemente os quatro réus, pedindo uma boa surra para cada um deles. E então, talvez para mostrar o castigo que devia ser aplicado aos culpados, pegou uma varinha e surrou a si próprio. Nesse momento, houve grande algazarra entre a macacada. Os parentes dos acusados começaram a se lamentar e a guinchar todo ao mesmo tempo, em sinal de protesto. Olhavam para o juiz, pedindo socorro. Ele era quem devia decidir. O macaco velho tornou a coçar a barba branca, piscou repetidas vezes os olhos e, inclinando-se para os lados, consultou os companheiros, que pareciam tão velhos quanto ele. Como a assistência continuasse a se manifestar ruidosamente, o juiz guinchou forte como a pedir silêncio. Não foi atendido. Então, o juiz e os dois companheiros ao seu lado começaram a jogar bolotas com toda a força sobre os assistentes barulhentos. Henrique não percebeu de onde saía tanta bolota. Diante de tal tiroteio, a assistência resolveu comportar-se melhor. Ficaram quietos. O juiz preparou-se para falar. Os quatro rebeldes, tão animados durante a defesa, estavam agora, de cabeça baixa, humildes e estristonhos. O juiz levantou-se com toda imponência, o rabão erguido. Andou de um lado para o outro, sobre o galho entre os dois companheiros que se afastaram respeitosamente. Um assistente, sentado num galho acima do juiz, deu um palpite qualquer. O magistrado percebeu quem havia cometido o desacato e resolveu castigar o malcriado, dando-lhe com a ponta da cauda uma pancadinha não muito leve. O barulhento quase caiu de cima do galho e, por isso, resolveu ficar quieto e não se manifestar mais. O juiz, que tinha uma barriguinha redonda, piscou repetidas vezes, coçou-se todo e começou a discursar. De vez em quando, parecia pedir opinião a doze macaquinhos que estavam no galho separado e que deviam ser os jurados. Os jurados ouviam com atenção a arenga do juiz e, de quando em quando, sacudiam a cabeça como que confirmando qual seria a sentença. A expectativa era enorme entre a macacada. Não tiravam os olhos do juiz. Alguns parentes dos quatro réus protestavam, enquanto os outros pareciam chorar e os quatro condenados esperavam a sentença. O advogado da acusação, o tal de rabão comprido, parecia rir, batia as mãos numa na outra, todo satisfeito. De repente, o juiz deu a sentença, coçou primeiro a barriga, piscou, sussurrou qualquer coisa aos dois vizinhos. Depois fez gestos mostrando a sentença. Os quatro réus precisavam levar uma boa surra para a prenderem e roubar o próximo é crime. Não era preciso uma surra muito grande porque há crimes piores, mas os quatro ladrõezinhos mereciam uma surra bem regular. Henrique percebeu tudo isso quando viu os quatro macaquinhos esconderem-se as cabeças entre os braços, muito assustados. O advogado da defesa aproximou-se deles como a dar-lhes coragem enquanto o da acusação dependurou-se pela cauda para assistir melhor ao espetáculo. O juiz deu a ordem, então os doze jurados desceram do galho, pegaram os quatro réus e os levaram para baixo. Começou a pancadaria. A assistência inchava numa torcida danada. Uns aprovaram o juiz, outros eram contra, de modo que se formaram dois partidos. As quatro vítimas apanhavam com o cipó e o cipó zunia no ar. Plaf! 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 Alguns tapavam os ouvidos para não ouvir os gritos dos infelizes condenados. Deviam ser os parentes ou amigos dos réus. Outros pareciam bater palmas de contentamento. O advogado da acusação estava tão satisfeito que se balançava de um lado para o outro, seguro apenas pela ponta do rabo, achava que a sova era bem merecida. O juiz esperava o resultado sentado no mesmo lugar entre os dois companheiros mais velhos. Estava tão acostumado com essas cenas que nem olhava. Distraía-se catando pugas no pelo com toda a calma. No chão, onde os quatro macaquinhos apanhavam, via-se apenas uma mistura de rabos, patas, cabeças, caretas, guinchos, mãos pretas. Não se sabia mais quem estava apanhando nem quem estava surrando. Afinal, veio a ordem de cessar o castigo. O juiz fez sinal com as mãos e todos olharam para ele. Então, os quatro surrados ficaram em liberdade e foram imediatamente socorridos pelos parentes aflitos. Os quatro se lambiam para se consolar. A assistência começou a dispersar-se de galho em galho, ainda comentando o acontecido do dia. O juiz e os companheiros sentaram-se no chão e começaram a comer as frutas, causa de tanta infelicidade. Os dois advogados também deixaram o local partindo cada um para o seu lado. Amparados pelos pais inconsoláveis, os quatro que haviam levado a surra foram embora coçando as partes doloridas, enquanto um monte de frutas diminuía a olhos vistos diante do juiz e dos companheiros. Para se divertirem, jogavam os caroços de mangas e as cascas de maracujá nas costas dos que iam embora. Esses não reclamavam porque o juiz era respeitado. Nesse ponto, Henrique, que estivera inteiramente absorvido por essa cena extraordinária, procurou seus companheiros e não os encontrou. Estava só. Com certeza, os que haviam trazido tinham descido para tomar parte no barulho. Resolveu, então, fugir. Quando encontraria, melhor ocasião, desceu sorrateiramente da árvore e pisou o chão coberto de folhas úmidas. Essa parte da floresta era muito sombria, pois nela o sol raramente entrava. Ele foi andando, passo a passo, um pouco nervoso, um tanto ressabiado. De vez em quando, olhava para trás e espiava o juiz que continuava a devorar as frutas, auxiliado pelos companheiros e pelo advogado da acusação que voltara, com certeza, a convite do juiz. De repente, pã, um caroço de jatai na cabeça de um macaco que ficara para trás. O bichinho coçava a parte atacada e lambia o pão de ló de mico. Henrique deu mais alguns passos, todo esperançoso, quando já estava longe da árvore gigante. Certo de que estava livre, sentia um rabo escuro e peludo enrolar-se na sua perna. Era o perna quebrada que o havia trazido para assistir ao júri. Henrique tentou resistir e correr, procurando desenlear-se da cauda peluda. Conseguiu desenrolar o rabo preto e dar mais uns passos? Qual? Outros rabos peludos apareceram por todos os lados e ele foi envolvido num instante pela macacada alvorçada. Ele percebeu que, se resistisse mais, apanharia com cipó como vir a fazer aos quatro condenados. Então, resolveu acompanhar decentemente o perna quebrada. Assim, voltou para a caverna de Simão. Ainda olhou para trás e viu o juiz atirando cascas de frutas nos que estavam atrasados. Recebeu também um caroço de pão de ló de mico bem no meio da cabeça. Henrique sentiu uma dorzinha e quis voltar para jogar um caroço no juiz, mas os companheiros puxaram para diante. Sentiu-se desanimar dessa vez? Como poderia fugir, vigiado por toda a bicharada? Quando veria Eduardo novamente? Simão esperava com o jantar preparado? Nesse dia, havia ovos de sabiá com fatias de pão. Henrique dilatou os olhos de espanto. Onde é que você arranjou este pão? Foi você quem fez. Com o quê? Simão achou graça e respondeu. Este pão é tirado de uma árvore chamada fruta-pão. É uma planta nativa das ilhas do Pacífico. Henrique comeu mais um pedaço cheio de admiração. Então o senhor esteve lá nessas ilhas? Estive há muitos anos. Consegui transplantar um pé de fruta-pão aqui na ilha e infelizmente só uma planta. Não me chame de senhor. Henrique quase não acreditava no que ouvia. Perguntou. E como é que se prepara, Simão? É só colher e comer. Põe-se a fruta no forno e em poucos instantes ela fica como pão. Coma mais um pedaço. Henrique ficou pensando que Simão era meio mágico. Tiveram como sobremesa mel de abelhas e mangas deliciosas. Henrique contou então o espetáculo a que assistira. Simão sorriu e disse que no fundo das florestas acontecem coisas extraordinárias. Tão extraordinárias que os homens das cidades nem podem imaginar. E que certamente ele ia presenciar outras coisas estupendas e dignas de admiração. Henrique continua prisioneiro. No dia seguinte toda a ilha estava silenciosa. Simão convidou Henrique para uma pescaria na beira do rio. Foram de manhã bem cedo levando iscas para os peixes e almoço para ambos. Os animais que viviam na gruta ficaram entretidos em seus afazeres. Os micos estavam passeando. Bonnie fazendo visita aos amigos. A tartaruga na beira do lago tomando banho era muito asseada e tomava vários banhos por dia. A coruja o morcego e a oncinha estavam dormindo depois de terem se divertido durante a noite inteira. Henrique seguiu Simão. Essa parte do rio era desconhecida para Henrique. Ele não sabia onde ficava nem se era longe do lugar onde Eduardo e ele haviam posto o pé na ilha pela primeira vez. Sentia às vezes tanta saudade do irmão que nesse dia resolveu falar com Simão. Estavam sentados num perto do outro. De súbito Henrique perguntou Simão este lugar fica longe daquele onde você me encontrou. Fica disse Simão muito longe muito longe ficaram quietos um instante e Simão pegou um grande peixe que tirou do anzol e colocou na cesta de cipó que ele havia tecido. Henrique resolveu continuar. Bonito peixe Simão você não tem parentes não tenho ninguém então é por isso que você não se importa de viver aqui sozinho. Simão não respondeu Henrique sentiu um movimento no anzol puxou e viu um peixe brilhante pulando no ar tirou e colocou na cesta jogou novamente o anzol e perguntou você não me deixa mais voltar para casa? Não sei respondeu Simão por que não quer me deixar voltar? Simão olhou aborrecido para Henrique porque a primeira coisa que você vai fazer ao chegar lá é contar que aqui existe um homem barbudo que leva uma vida muito esquisita no meio da bicharada e toda a gente virá aqui me procurar ou me caçar como se eu fosse um animal feroz e adeus minha tranquilidade não terei mais sossego Henrique ficou de pé e até deixou escapar um peixinho se o senhor não quiser que eu conte não contarei nada Simão se é por isso pode ficar descansado juro ao senhor que nunca contarei nada a pessoa alguma nem aos meus pais nem ao meu irmão Eduardo Simão deu uma risada esquisita olha menino já vivi entre os homens e sei que eles juram falso muitas vezes fui enganado por eles agora não me enganam mais não creio em sua palavra já disse que não precisa me chamar de senhor Henrique fez cara de choro mas eu juro Simão pode crer em mim eu juro que não contarei nada digo a todos que fiquei perdido na ilha e me alimentei de raízes de frutas mas nada direi sobre você nem sobre a caverna continuaram a pescar e não falaram mais Henrique ficou pensando de que maneira poderia convencer Simão em último caso ele fugiria havia de fugir de qualquer jeito de repente Simão disse meu anzol quebrou-se você é capaz de voltar sozinho a gruta e trazer mais anzóis estão dentro de uma cestinha Henrique confirmou com a cabeça Simão explicou bem o caminho ele levantou-se e foi caminhou em direção a caverna com uma ideia fixa na cabeça fugir quando poderia encontrar melhor ocasião do que aquela nem o papagaio bone nem o veado lucas nem os micos careteiros nem a oncinha ninguém estava a segui-lo resolveu ir diretamente a caverna quem sabe Simão estava seguindo lá arranjaria alguma coisa para comer no caminho e tomaria outro rumo sabia de que lado devia seguir para encontrar a prainha tinha certeza de que a encontraria levaria também a machadinha de pedra que vira dependurada na parede da gruta Simão tinha várias iguais àquela animado com essa ideia dirigiu-se diretamente à caverna de quando em quando parava para escutar se alguém o estava acompanhando não percebeu nada nas proximidades da gruta parou outra vez só silêncio contornou a caverna passou pelo lago onde tomavam banho e viu a tartaruga deitada na margem ela nem olhou com o coração batendo fortemente Henrique subiu a escadinha de cipó e espreitou para dentro da caverna viu a coruja cochilando num pau que fora posto lá pra ela e o morcego dormindo profundamente dependurado no teto sem perder tempo ele vestiu o paletó que estava aí num canto pois desde que chegara não usara mais encheu os bolsos de ameixas bebeu a bebida que Simão fazia de frutas fermentadas e dizia que era fortificante tomou uma machadinha e amarrou-a na cintura pegou também uma vasilha de madeira que servia para carregar água olhou a volta como se despedisse e saiu sorrateiramente desceu a escada olhando para os lados e tomou o rumo da floresta foi andando na direção onde devia ficar a prainha mas tinha um medo louco de se enganar de vez em quando tirava uma mecha amarela do bolso e comia foi andando estaria certo reparou que o sol estava bem em cima da sua cabeça devia ser meio dia aprendera com Simão a conhecer as horas pelo rumo do sol sentiu que o sol estava muito úmido na véspera havia chovido de repente escorregou e para não cair segurou-se a uma planta que havia ao lado foi como se recebesse golpes ou navalhada das mãos ficou todo ferido que planta seria aquela nunca encontrar a coisa semelhante parou um pouco para descansar estava suando pois já se habituara a não usar paletó e agora estranhava o calor e o peso nas costas tomou uns goles de água e comeu ameixas encostado no tronco de uma árvore viu as mãos cheias de sinais vermelhos e doloridos parecia ter recebido navalhadas nesse instante ouviu um grito não percebeu se era de papagaio ou outro animal outro grito respondeu mais perto seu coração deu um salto estavam à sua procura simão contaram uma vez que havia uma espécie de telegrafia sem fio na ilha um animal avisava o outro do perigo qualquer ele que fosse e todos se preveniam trêmulo Henrique deitou-se no chão cobriu-se com os galhos que cortou rapidamente com a machadinha pois já aprendeu a lidar com ela e ficou imóvel esperando ouviu mais gritos uns muito longe outros mais próximos estavam em comunicação de repente sentiu uma bicada forte nas costas outro no pescoço olhou e viu formigas negras que avançavam sobre seu corpo horrorizado deu um pulo esfregou-se todo esmagando formigas por todos os lados nas partes onde elas haviam mordido nos braços nas pernas no pescoço a pele ficou inflamada e muito dolorida tirou o paletó procurou mais formigas matou todas que encontrou e teve vontade de chorar tivera tão pouca sorte que se deitara justamente ao lado de um formigueiro agora iam descobri-lo no mesmo instante caminhou ao acaso sentindo dores pelo corpo e sem saber mais o rumo a tomar estava desorientado e triste como encontrasse o irmão Eduardo não havia mais esperança de sair da ilha estava vigiado e Simão nunca permitiria o que fazer ouviu gritos próximos olhou para cima e procurou algum conhecido entre as árvores seria algum dos cinco desejou nesse instante voltar para a caverna e pedir um remédio para suas dores do corpo e para as navalhadas das mãos Simão tinha remédio para tudo ouviu um barulhinho nas folhas bem sobre sua cabeça olhou lá estava um dois três quatro cinco espiando e fazendo caretas para ele pareciam rir do rosto desanimado de Henrique um fez sinal que o acompanhasse Henrique obedeceu outros dois desceram e mostraram a Henrique as frutas que traziam eram bananas de mico fazendo piruetas subindo nos galhos balançando-se no instante e atirando-se para as árvores da frente os micos da caverna foram mostrando o caminho a Henrique a inflamação das mordidas das formigas doía cada vez mais e Henrique sentia dor de cabeça e mal-estar quando chegaram ao planalto Henrique avistou Simão de pé na entrada da gruta um ar severo sem dizer nada mandou-o subir a escadinha de cipó lá dentro examinou as mãos doloridas de Henrique e disse que isso devia ter sido causado por uma árvore chamada navalha de macaco que cortava mesmo como navalha passou uma pomada sobre as mãos depois examinou as mordidas das formigas negras passou um bálsamo sobre elas deu uma bebida a Henrique depois disse eu mandei você buscar o anzol só para experimentar tinha certeza que tentaria a fuga já avisei e torno a avisar que ninguém deixará a ilha sem minha ordem é inútil tentar fugir a telegrafia sem fio trabalha noite e dia é inútil qualquer tentativa para iludi-la Henrique baixou a cabeça sem nada dizer a hora do jantar já se sentia muito melhor nas mordidas e das navalhadas comeu o peixe pois estava com muita fome depois Simão ofereceu-lhe uma espécie de doce de coco que Henrique saboreou com prazer então Simão explicou que aquele coco não era propriamente coco tinha quase o mesmo gosto mas era tirado do tronco do jaracachá o jaracachá era uma árvore grande mas oca por dentro tinha sua casca dentro continha uma pulpa com gosto de coco e as suas frutas eram comidas pelos macacos e micos do mato a fruta era chamada banana de mico um, dois, três quatro, cinco devoravam as bananas careteando para Henrique depois do jantar Henrique resolveu pedir desculpas a Simão do que havia feito explicou que às vezes sentia muita saudade dos seus por isso tentara a fuga elogiou o jantar e a sobremesa dizendo que Simão cozinhava que era uma beleza meia hora depois já não sentia dores no corpo agradeceu a Simão o bálsamo milagroso assim como a pomada Simão disse que rara é a árvore que não faz benefícios à humanidade de cada uma delas tira-se ou uma fruta ou uma flor ou um remédio ou um bálsamo para alimentar ou curar os homens morte na ilha Simão costumava destinar cada dia da semana a realização de uma determinada tarefa o dia seguinte ao da tentativa de fuga de Henrique era dia de tecer Simão tecia uma espécie de sandálias feitas com cipó em bé maleável como couro com esse mesmo cipó tecia certas roupas para seu uso cestos para carregar frutas peixes etc em pouco tempo Henrique aprendeu a tecer teceu para si umas sandálias muito cômodas e roupas para forrar sua cama os cinco queriam tecer também mas não podiam aprender então ficaram na frente de Henrique imitando todos os seus gestos o que provocou grandes risadas quando viram que não conseguiam nada foram buscar os pentes de macaco para se pentear cada um tinha um pente e o guardava cuidadosamente num canto da caverna esse pente era uma fava grande espinhada tirada de uma certa árvore quando não tinham o que fazer os cinco iam se pentear e quando cansavam de se pentear iam se catar Henrique não sabia se eram púgas o que eles estavam catando uns dos outros entre caretas e guinchos enquanto teciam a oncinha chegou varejou o ar e leitou-se aos pés de Simão como se fosse um gato Simão contou a história da oncinha encontrar-a rodando o rio abaixo ferida no pescoço tratara dela curar o ferimento e ela nunca mais se fora ficar na ilha vivendo com Simão e os outros animais em íntima camaradagem nesse dia ao almoço tiveram carne e capivara com abóbora e como sobremesa mandioca cozida adoçada com mel a batata doce da ilha era tão doce como se tivesse açúcar e Henrique comia quase todos os dias depois do almoço Simão olhou o céu dizendo duas horas já vamos continuar nosso trabalho já estava começando a anoitecer quando pararam para tomar água de coco verde então viram o veado Lucas chegar correndo subir para o planalto e encostar-se as pernas de Simão quase sem fôlego Simão admirou-se e perguntou como se o veado pudesse responder o que há Lucas aconteceu alguma coisa e passou a mão pela testa do animal Lucas não sabia falar por meio de palavras mas fez gestos mostrando a Simão o que ele queria e foi como se tivesse falado caminhou para o lado da mata voltou outra vez e olhou Simão encostou o focinho na mão do homem como que o convidando a acompanhá-lo Simão compreendeu disse a Henrique que guardasse os trabalhos que estavam fazendo e se aprontasse pois com certeza iriam andar a noite toda entraram na caverna e prepararam-se para a longa caminhada Henrique perguntou o que foi Simão o que aconteceu com Lucas não sei ao certo mas alguma coisa houve senão Lucas não viria me chamar alguns dos companheiros dele está doente ou ferido não sei ainda você não viu como ele pede para que eu acompanhe vamos ver o que é dizendo isso Simão preparou paus resinosos que serviram de tochas na escuridão da mata e arranjou a cesta com farnel e água pura depois os dois puseram as machadinhas na cintura antes de sair Simão colocou remédios feitos por ele mesmo numa caixa de madeira talvez esses remédios fossem precisos enquanto isso Lucas esperava do lado de fora andando de um lado para o outro muito aflito algumas vezes punha a cabeça na entrada da gruta e olhava para ver se Simão estava pronto afinal os três deixavam a caverna e caminharam-se para a mata Bonnie foi com eles enquanto a oncinha ficava tomando conta da morada de Simão andaram durante umas duas horas sem parar Lucas ia na frente mostrando o caminho depois vinha Simão e Henrique um pouco mais atrás Bonnie às vezes no ombro de Henrique ou de Simão muito bem refestelado às vezes conversava com Simão como dois velhos amigos Henrique não podia deixar de rir quando Bonnie avisava que o caminho estava ruim cuidado Simão você cai olha o buraco Simão respondia eu tenho cuidado Bonnie não se incomode às vezes Bonnie prevenia Henrique 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 não vá por esse lado tem cobra Bonnie tinha muito medo de cobra Simão contara que uma vez uma cobra quase matara o papagaio ele estava distraído num galho de árvore a cobra veio de manso e já ia dar o bote quando Simão deu um grito avisando foi só o tempo de Bonnie voar e assim escapou da bicha desde esse dia Bonnie ficara medroso pois conhecia o perigo quando via alguma coisa se mexendo no chão ficava com as penas avorçadas e dava gritos de medo às vezes não era nada ou apenas um serelepe procurando frutas depois de duas horas de marcha Simão parou para comer em alguma coisa após terem comido beberam água e continuaram a noite estava cerrada ouvia-se os cricridos grilos nas moitas um ou outro grito de animal vindo da folhagem mais fechada de repente Lucas parou farejando o ar olhou à direita e à esquerda com ar receoso Simão perguntou baixinho o que há Lucas? está ouvindo alguma coisa? pararam todos e ficaram escutando não se ouvia nada mas Simão percebeu que o veado estava com medo resolveu acender uma tocha e procurar o que estava assustando Lucas abriu sem fazer o menor ruído a caixa de madeira onde guardava os remédios e também os pauzinhos que ele chamava de fósforo eram os paus pequenos e tão secos que ao esfregar com força um no outro pegavam fogo sem demora aliás Simão estava tão perito nisso que num instante aparecia uma faísca como se fosse mesmo um fósforo que se acendesse como Simão era homem previdente e sabia que não tinha outros recursos senão os que ele mesmo arranjava trazia sempre uma brasa na sua caixinha num instante apareceu uma luzinha e Simão acendeu uma das tochas que Henrique levava entre as mãos olharam à volta examinando o lugar onde estavam era mato cerrado e úmido havia-se pós-trançados entre uma árvore e outra Continua